Na cidade de Laginha, a polícia militar apreendeu uma submetralhadora de fabricação caseira. Munições, maconha, crack, tudo dentro de uma casa. O suspeito de ser o dono dos materiais é um rapaz de 19 anos que ainda não foi preso. Durante buscas, tendo em vista que o indivíduo não atendeu a equipe policial e estava em estado de flagrante delito, a equipe prosseguiu a residência e iniciou buscas pela residência desse indivíduo. Foi localizado no chão da sala dessa residência essa submetralhadora de fabricação artesanal com capacidade no seu carregador para 30 disparos. Além disso, foi localizado 41 tabletes de substância similar à maconha, bem como 8 buchas também de maconha. Foi localizado também 51 munições calibre 380 que calça nessa espingada de fabricação artesanal, bem como 12 munições calibre 9mm, toca ninja, balança de precisão, bem como outros materiais utilizados para o preparo e venda do entorpecente. Esses materiais foram apreendidos e foram destinados à polícia civil aqui do município de Laginha.